Olá, eu hoje trago-vos um novo DIY, como fazer um terrário de Natal. Para fazer o terrário, vocês vão precisar dos seguintes elementos. De um vaso, neste caso é uma base com a sua cúpula. Para quem não tiver este vaso, eu arranjei este numa loja que se chama Action, aqui onde eu vivo. Para quem não tiver esta cúpula, portanto esta base com esta pequenina cloche, vocês podem ou arranjar a cloche sozinha, existem agora em supermercados ou em lojas de decoração, e colocar um pratinho do vosso gosto. Ou então, arranjar um copo, como este aqui, é um copo daqueles de vinho maduro, tinto, com a boca bastante larga. Assim, dessa forma, vocês vão poder virar o copo ao contrário e colocar a vossa decoração dentro. Colocar uma velinha aqui, por exemplo, chauve-plá ou uma vela. E, atenção, se vocês usarem um copo, privilegiem o copo apenas para a vossa decoração, não o usem depois para beber, porque se vocês colarem aqui uma vela, quer dizer, fica assim na parte de cima, não há grande problema, mas, pronto, podem privilegiá-lo apenas para a vossa decoração, e, assim, vocês já sabem que este copo é ideal para isso. Mas, se vocês não tiverem o copo, nem o vaso como eu tenho, vocês podem usar daqueles vasos básicos que vocês encontram na loja do chinês ou em lojas de decoração, daqueles vasos grandes e com a boca larga também, onde se costuma colocar flores de corte. E esses vasos são ideais também. A boca tem que ser relativamente larga para vocês poderem enfiar lá para dentro as vossas decorações. É só isso. Mas o efeito é exatamente o mesmo. De seguida, vocês vão precisar de neve artificial. Eu coloquei dois tipos. Normalmente, eu costumo usar esta. É um género de pozinho, como vocês podem ler aqui, noutras línguas. Neve en pudre, em francês. Polvo de neve. Tem 1,5 litro e custou 1,99. Não tenho a certeza. Mas eu depois deixo-vos no bloco informativo, deixo-vos todas as informações que dizem respeito a esta neve e aos outros artigos. Para quem não tiver esta neve artificial, porque não consegue encontrar ou não existe acessível no local onde vocês moram, vocês podem usar o algodão hidrófilo. Este eu comprei no supermercado e tem 500 gramas. Isto dá para muita, muita coisa. Dá exatamente o mesmo efeito, como vocês podem ver. Dá exatamente o mesmo efeito e não é nada caro. Por isso, não se preocupem. Se não encontrarem isto, o algodão dá o mesmo efeito, dá o mesmo bom resultado. De seguida, vocês vão precisar de árvores artificiais, miniatura. As minhas eu comprei igualmente na loja Action. Eram vendidas em 3, 4, depende. Pode ser a unidade. Há umas maiores, umas ainda mais pequeninas. Existem em cor de rosa, em azul. Eu decidi selecionar esta cor tradicional com a neve, mas vocês escolhem do gosto que vocês quiserem e o que vocês tiverem disponível no local onde vocês moram, é óbvio. Vocês vão igualmente precisar da miniatura do vosso gosto. No meu caso, eu escolhi o soldadinho de chubo, igualmente da loja Action. Não me recordo do preço, porque este soldadinho já tem 2 ou 3 anos, por isso eu não vos posso estar a dar valores, mas não deve ter sido mais do que 3 euritos, se não me engano. Mas pronto, eu selecionei este, mas vocês podem, por exemplo, selecionar miniaturas assim, típicas de Natal, como o candirinho, o boneco de neve, o casalinho a passear na neve, o rapazinho a brincar com a bola de neve. Vocês podem usar igualmente adereços de Natal, bolas de Natal, guizozinhos, podem usar igrejinhas iluminadas, podem usar o que vocês quiserem e tiverem acesso. E por fim, é facultativo, mas eu acho super interessante, estas luzinhas LED. São, tem, como vocês podem ver, 2 metros, é bastante grande e tem... Neste caso, as pilhas não vêm incluídas, mas são aquelas pilhas normais à A, daquelas que vocês encontram em qualquer lado também. E isto tem uma caixinha aqui, como vocês podem ver, que vocês abrem e vocês colocam as pilhas e depois tem um botãozinho. Eu não abri o pacote, mas se alguém tiver dúvidas relativamente a isto, deixem-me uma mensagem que eu explico-vos como é que funciona e os locais onde vocês podem encontrar. A minha, como eu já disse, é da loja Action, mas vocês se encontrarem noutro local, é exatamente a mesma coisa. Eu só não a vou usar, só vos estou a mostrar porque é uma opção, é uma opção super gira, mas eu só não a vou colocar porque, como vocês podem ver, a minha cloche é quase do tamanho da minha mão. Então, ia ser extremamente complicado esconder. Essa é uma das desvantagens deste tipo de luz, é que o quadradinho onde se enfia as pilhas é relativamente grande para este tipo de fresquinho. Então, eu sei que existem outros formatos, que é um género de meia lua assim, ou redondo, e esse aí é muito mais fácil de mascar. Mas pronto, como eu vos disse, isto é totalmente opcional e vocês usam se conseguirem encontrar e se quiserem, não é obrigatório. Isto é só mesmo uma ideia que eu vos estou a dar. Então, vamos começar o DIY. Vocês vão pegar no vosso frasco e vão pegar na neve da vossa eleição. No meu caso, eu vou usar o algodão. Eu vou usar o algodão para vos mostrar que com o algodão é possível recriar neve da mesma forma que esta que eu vos mostrei. É exatamente a mesma coisa. A única diferença, talvez, é a forma de trabalhar com ela porque isto é tipo um pozinho, então vocês colocam no fundo do pote e vão colocando as miniaturas e aquilo vai se integrando bem. O algodão, vocês têm que dar um bocadinho mais de jeito com as vossas mãos. Portanto, vocês vão colocando a neve, vão ajeitando, colocando no fundo, vão pegar na vossa miniatura, no meu caso, o soldadinho de chumbo, como eu vos disse, e vão colocá-lo, posicioná-lo no local que vos agrada. E vão colocando igualmente as árvores. E eu gosto dela aqui, mas vocês podem gostar dela aqui. Vocês vão colocando da forma que vos agrada mais e vão colocando o algodãozinho. O intuito é o algodão preencher. Estão a ver estas bases. Que é para parecer que a paisagem está mesmo repleta de neve. É esse o intuito. É a gente divertir-se. É o Natal. Então, vocês vão colocando a jeito e vão enfiando lá para dentro o vosso algodão. De forma a que fique do vosso agrado, menos ou mais. Vocês é que sabem qual a quantidade ideal de neve. Isto é um bocadinho um jogo de paciência. E quanto mais pequeno o frasco é, mais minucioso deve ser o trabalho. Como vocês podem ver, por vezes cai, mas não faz mal. Vocês vão ajeitando, ajeitando. e vocês viram. Quando vos agrada, vocês fecham a cúpula. Eu vou voltar a abrir. Ficou um bocadinho de fora, é normal. Eu vou ajeitando, ao meu gosto. fecho. E está finalizado. O resultado é este. Eu espero que vocês tenham gostado. Até à próxima. Bye. Obrigado.